Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar ainda mais os juros da economia. É a terceira redução seguida na taxa Selic. E o presidente Michel Temer comentou essa decisão. Vamos então ao Palácio Planalto conversar com a repórter Thaisa Dias, que tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Thaisa, bom dia. Bom dia, Leandro. O presidente Michel Temer, por meio do porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, manifestou satisfação com a queda na taxa básica de juros. A Selic reduziu de 13,75% ao ano para 13%. Essa queda de 0,75 ponto percentual é a maior em quase cinco anos. A última vez que a Selic teve uma redução semelhante foi em abril de 2012. Desde o ano passado, a taxa já caiu... Desde outubro do ano passado, perdão, a taxa já caiu 1,25 ponto percentual. Segundo o porta-voz, o presidente Michel Temer disse que a redução dos juros cria as condições necessárias para a retomada do crescimento do país. A decisão do Banco Central, que delibera de forma independente e com base em elementos exclusivamente técnicos, respalda a convicção do presidente Michel Temer no sentido de que estão dados os elementos para uma retomada do crescimento econômico e da criação de novos empregos ao longo do ano. E o porta-voz da presidência da República também confirmou a visita oficial do presidente da Argentina, Maurício Macri, ao Brasil, no dia 7 de fevereiro. Os presidentes decidiram instruir suas equipes a intensificar esforços, com vistas a continuados avanços na pausa bilateral. Sempre em busca de resultados concretos, em benefício das sociedades brasileiras e argentinas. Decidiram ainda que a visita do presidente Macri ao Brasil, que se dará durante a atual presidência argentina do Mercosul, será também voltada para a agenda do bloco regional, que ambos estão empenhados em redinamizar e fortalecer. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebe daqui a pouco o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. No começo da tarde, o presidente embarca para São Paulo, onde participa da solenidade de inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Fued Temer. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E o plano para a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro deve ser apresentado ao presidente Michel Temer até a próxima semana. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda e o governador do Rio de Janeiro. Depois de se reunirem no Ministério da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, anunciaram que é possível e viável fechar um acordo de socorro financeiro ao Estado. Meirelles disse que o acordo deverá ser anunciado na próxima semana. Segundo o ministro, as contrapartidas do acordo ainda estão sendo discutidas e há possibilidade de redução de despesas, de reestruturação da dívida do Estado e de concessão de empresas públicas à iniciativa privada. O que existe agora é um trabalho conjunto de definição das medidas, de quais são, de qual é a estruturação jurídica, de tudo o que será necessário, definição precisa de números e etc. É um trabalho que precisa ser muito bem feito, muito bem objetivado, de maneira que de fato seja um acordo bem sucedido. Para o governador do Rio de Janeiro, quando firmado, o acordo representará um grande avanço para o Estado. São muitos contratos, é uma burocracia que a gente tem que vencer. Eu acredito que quinta, sexta-feira, o ministro também trabalha com prazo. Nós estamos entregando a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que é um avanço para o Rio de Janeiro extraordinário. O Rio de Janeiro volta a ficar um Estado viável e um Estado que não vai ficar só na dependência mais do petróleo. Após a reunião no Ministério da Fazenda, o ministro Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, foram ao Palácio do Planalto apresentar o plano de recuperação do Estado ao presidente Michel Temer. E o pente fino nos benefícios concedidos pelo INSS vai ser retomado a partir do dia 16 de janeiro. Cerca de 530 mil pessoas que recebem auxílio-doença e estão há mais de dois anos sem perícia vão ser chamados para uma avaliação. A ideia é redirecionar os recursos previdenciários para quem realmente precisa. Desde fevereiro do ano passado, esta é a quinta vez que José Francisco vem a uma agência do INSS para fazer perícia médica. Ele conta que trabalha na área financeira de uma empresa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas como precisa de acompanhamento familiar devido ao problema de saúde, está vivendo em Brasília, onde fez a perícia. O benefício do auxílio-doença garante o sustento dele, mesmo afastado do trabalho. Tem me ajudado muito. Eu acho muito válido o trabalho do INSS a respeito dessas colaborações e o nosso salário. E é para garantir o benefício de pessoas que realmente precisam, como é o caso de José Francisco, que o INSS vai prosseguir com a revisão do auxílio-doença de trabalhadores que não fazem perícia há mais de dois anos e de aposentados por invalidez que tenham menos de 60 anos. A nova fase do pente fino começa no dia 16 de janeiro e a expectativa do governo é que seja concluída num prazo de dois anos. O INSS estima revisar mais de 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de um milhão de aposentadorias por invalidez. A economia com essa medida será de aproximadamente 6 bilhões de reais por ano. Os beneficiários não precisam ir a uma agência do INSS antes de receber a convocação. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então podem aguardar tranquilamente na sua casa que vai receber uma carta e a partir do recebimento dessa carta há um prazo de cinco dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. Em todo o país, são 2.500 peritos para atender ao mutirão. A estimativa é de que sejam feitas 10 mil perícias por dia. Na primeira fase da revisão, feita no ano passado, foram quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência com a medida foi de 220 milhões de reais. É uma economia que fica dentro do Fundo de Previdência, permitindo que o INSS possa pagar mais e melhor e para mais pessoas benefícios como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.